Sabe o que é o Centro Municipal de Apoio Educacional Especializado? A Prefeitura disponibiliza gratuitamente diferentes profissionais que trabalham com crianças, adolescentes e adultos com dificuldades no aprendizado ou algum tipo de necessidade especial. Veja na reportagem de Mariana Cateivas e Rubens Estramar. A Kelly percebia que o filho tinha certa dificuldade no aprendizado. Até que a diretora da escola orientou a mãe a procurar o Centro Municipal de Apoio Educacional Especializado. O Vitor tinha uma dificuldade de aprendizado e hoje em dia ele não tem mais essa dificuldade que era de se comunicar com a professora, inclusive, e ele consegue hoje expressar e compreender a aula como foi. Há pouco mais de um ano, uma vez por semana, o Vitor é atendido por uma fonoaudióloga. De forma lúdica, ele aprende e se desenvolve. Os resultados têm sido incríveis. Foi difícil um pouco mais, foi o tempo, foi fácil. Aí melhorei muito mais. É muito bom ser ajudado. Se você não querer ajuda, você vai piorar. Você não vai melhorar. O Miguel é esperto que só, mas não conseguia falar tudo direitinho para se expressar. Por isso a Valquíria buscou a ajuda do município e em menos de três meses já viu diferença na fala do filho. Hoje em dia qualquer consulta especializada é muito caro. Então, quando apareceu a vaga aqui, foi a melhor coisa e fez muita diferença na vida dele também. O centro foi criado em 2015 e hoje atende 2.700 alunos da rede municipal. Aqui eles recebem o acompanhamento de profissionais de diferentes áreas. O trabalho é muito importante para melhorar a inclusão deles dentro da sala de aula. Ele é um trabalho preventivo e é isso que a gente tem que fazer, porque fica muito mais difícil depois. Agora, se nós entrarmos com o trabalho de estimulação, fazendo com que essas crianças não tenham esses atrasos significativos, nós vamos dar a condição dela aprender como os outros. O SEMAI tem apoio das escolas, secretarias e dos pais. Tudo é desenvolvido de forma interdisciplinar. A equipe daqui é formada por psicólogos escolares, fonoaudiólogos, nutricionistas e psicopedagogos. A gente sempre atua em conjunto e vamos até o contexto para estar pensando junto com os profissionais novas possibilidades para intervenção, para que a gente possa pensar nesse processo de ensino e aprendizagem considerando os fatores da inclusão. O trabalho vai além. Aquilo que é desenvolvido no centro é transformado em pesquisas científicas que são divulgadas para outras escolas e até municípios. Nós temos que buscar outro tipo de conhecimento, né, para poder estar investigando a criança da melhor maneira possível para fazer com que ela aprenda. Nós temos um objetivo, fazer a criança aprender. Obrigado. 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 Obrigado.